Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu comento aqui, sempre peço para vocês, desde o passado, quem vocês querem que seja eliminado desses três aí. Temos três opções, Gustavo, Paula e Ariane. Ok, galera? Então vocês comentem aqui e também digam o porquê que vocês querem que esse participante saia do programa. E agora sim, vamos de vídeo e vamos dizer para vocês como está essa porcentagem, tá certo, galera? Antes peço para vocês se inscreverem no canal, porque mais de 80% passa por aqui, se esquece de se inscrever e deixa o seu like. Pessoal, ontem tivemos aí o paredão triplo, tá certo, galera? E esses três aí foram os escolhidos. O Gustavo foi pela Hanna Líder, tá certo? A Paula foi pela casa e a Ariane, tivemos aí o Big Fone e o Maicon foi quem atendeu, né? Assim que o Maicon atendeu o Big Fone, ele teve que escolher a Ariane, depois ele acabou abraçando ela, enfim, ela acabou aceitando esse abraço, mas eu sei lá, gente, eu vou ser escolhido para o paredão, vou ficar ali de abraços, você ficaria? Eu não sei não, ela ficou de boa ali, ela é tranquilona, né? Eu acho que a Ariane, ela é meio planta, mas ela vai longe nessa casa. Então, galera, vamos aqui, sem mais delongas, direto e reto, para as porcentagem, para a porcentagem, enfim. A Ariane, como eu disse, ela é tranquilona, de boa, ela tem 13,37%. A Paula, 17,8% e Gustavo, Gustavo vai sair, galera, não tem jeito, 68,76%. Quando a votação é assim, vai sair, não tem jeito. Embora, vamos provavelmente colocar mais uma enquete amanhã para ver se esses números vão se alterar, né? De repente, daqui para amanhã, a Paula faz alguma coisa, a Ariane, a Ariane é provável, né? A Ariane é a dela, tranquilona, acho que ela realmente é aquela planta do bem, né? Ela é tranquilaça. E, de repente, o Gustavo aí faz alguma atitude muito legal que pode surpreender a todos aí e pode reverter essa situação. O que vocês acham, hein? É isso, então, galera. Deixa aqui a sua opinião. Esse vídeo é um vídeozinho rapidex apenas para colocar a enquete do BBB 2019 do Paredão Triplo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.